Falando sobre a guerra na Ucrânia, nós vemos que a população passa grande dificuldade com a queda cada vez mais constante da energia e as temperaturas frias permanecendo sempre no patamar de menos 5, menos 10 graus, com neve constantemente, principalmente na capital Kiev, onde falta energia elétrica, falta água e falta aquecimento, o que deixa bastante claro que será um inverno bastante rigoroso. Hoje também vimos que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ganhou o título de personalidade do ano pela revista Time. Esse título que é dado pela uma das revistas mais importantes do mundo desde mais ou menos a década de 20 do século passado e colocou Zelensky como a figura que inspira a coragem em diversos países do mundo, exatamente pelo fato de Zelensky ter permanecido no seu país e ter continuado a andar pelo seu país, visitando os frontos de batalha e a sua população em um momento de guerra. Também vemos que as questões relacionadas às heroínas do ano foram dadas às meninas do Irã, às mulheres do Irã que têm se manifestado há mais de 80 dias tentando trazer uma mudança no regime do país que segue uma ditadura teocrática desde 1979 com a Revolução dos Ayatollahs. Como sempre, todas essas questões geopolíticas relacionadas à guerra na Ucrânia e também todos esses eventos que têm acontecido na Europa traremos para a nossa audiência todos os dias em primeira mão. Luca Bassani de Braga, em Portugal, para a Jovem Pan News. Bom, agora acionamos então Luiz Camaguti. Primeiro é bom reencontrar você e nós ficamos sabendo aqui da dificuldade que você estava encontrando aí, dificuldade logística, né, para carregar, por exemplo, os equipamentos. Seu microfone está fechado, Calgut. Tá. Calgut falando ao vivo. Você está em qual cidade da Ucrânia? Na região de Dombás, eu estou na cidade de Kramatorsk. E fora a questão da... toda a região aqui em volta da onde eu estou, está sem luz, está sem aquecimento, está sem energia elétrica. Eu estou num hotel hoje que eu estou me movimentando por várias cidades aqui próximas da linha de frente. Essa região está a mais ou menos 40 quilômetros da linha de frente leste. E é para cá que as atenções de Rússia e Ucrânia se voltaram ultimamente. Depois que a Ucrânia conseguiu retomar a cidade de Kherson, no sul, ela também havia retomado toda a província, o Oblast de Kharkiv, no nordeste. Então, as tropas russas se concentraram em tentar conquistar essa região norte de Donetsk, que é aquela região bastante rica, industrializada, do país que a Rússia vinha prometendo conquistar desde o início da guerra. Então, eles moveram muitas tropas, por exemplo, ali do sul, que estavam em Kherson, aqui para o Dombás, e a Ucrânia fez a mesma coisa. Então, as batalhas mais intensas, elas estão acontecendo numa cidade que se chama Barmut, que fica bem no leste da Ucrânia, é a principal linha de frente, é uma cidade, politicamente ela não é tão importante, mas ela é um entroncamento rodoviário, que se a Rússia conseguir conquistar, provavelmente ela vai ter acesso a toda a região norte de Donetsk, que é o que falta para ela conquistar em Dombás. E aqui a situação, a gente sabe, a gente vem noticiando que a Rússia vem fazendo chuvas de mísseis, vem destruindo a infraestrutura elétrica da Ucrânia. Aqui, nas cidades que estão na linha de frente leste, essa realidade se torna ainda mais cruel, mais complicada. Eu estive conversando com algumas pessoas aqui de Vilarejos, aqui próximo a Kramatorsk, e a situação lá, essas pessoas estão tendo que se reunir à noite, diversos vizinhos, para fazer uma espécie de aquecimento coletivo. Eles passam o dia cortando lenha, para à noite conseguirem queimar essa lenha, e pegam um apartamento ou uma casa, juntam vários vizinhos para aquecer. As temperaturas aqui estão chegando a menos 10, menos 15 graus. E não tem aquecimento, não tem energia elétrica para o aquecimento elétrico. Aqui nessa região também tem o aquecimento central, ou seja, usinas termoelétricas movidas a carvão, elas enviam vapor aquecido para as casas, para aquecer as casas. Só que essas usinas pararam de funcionar há diversas semanas, talvez meses, e não tem esse aquecimento. Então não tem luz, não tem aquecimento, não tem água, e essas vilas da linha de frente estão completamente destruídas. Eu entrei em vilas, assim, que mais ou menos 80, 90% das casas, se não danificadas, mas completamente destruídas. E um bombardeio constante. A gente ouve, não em Kramatórsk, mas na região de Bahmut, na região de Limã, onde eu estive, você ouve um bombardeio, ele é constante, ele não para. Vira uma espécie de um zumbido da artilharia, sendo trocado entre russos e ucranianos. É tão forte e tão contínuo que você acaba nem distinguindo mais o som da maioria das explosões. Vira um zumbido constante. Essa questão impressiona bastante. Aproveitando, o Calgut falando em menos 10, menos 15, né, a água, Emanuel, ela congela a zero grau. Então você imaginar que a partir daquele momento, com esse frio, está tudo congelado. O próprio abastecimento... Calgut, antes passa para o Emanuel, qual é o sistema que tem para manter essa água circulando ainda na tubulação? Olha, a tubulação foi bastante destruída nessa região. Então falta água em diversas casas. Uma coisa que a gente vê também que é bastante impressionante, os rios estão congelando. A maioria das pontes foi destruída por essa guerra de artilharia. Então eles fizeram aquelas pontes móveis, ou seja, são pontes flutuantes em cima da maioria dos rios. Por exemplo, o rio Siversk Donetsk, aqui da região, está cheio dessas pontes flutuantes. Mas quando o rio congela, essas pontes são destruídas. E aí tem que criar outras pontes. Então você vê várias pontes dessas móveis, elas ficam presas no gelo e completamente destruídas. Isso acaba isolando diversas comunidades aqui. Então você não tem, não só o problema da distribuição de água, que ela depende muito do aquecimento também, que também não está acontecendo, como a questão da locomoção. As pontes móveis acabam destruídas por causa do gelo. Bom, Emanuel, o Emanuel estava falando aqui, enquanto você comentava, sobre o congelamento da água. Emanuel, como é que funciona? Explica para a gente. O William, é engraçado, né? Cala Goutinho, tudo bom? As pessoas dizem que eu acumulo um monte de informação, mas realmente eu tinha muita curiosidade com isso na época do colégio. E funciona o seguinte, quando congela, congela a camada mais externa do rio, certo? Faz uma camadinha. E o gelo, ele é um péssimo, péssimo condutor térmico. Então o que acontece é que a água que está embaixo daquela camada congelada, ela não está absorvendo tanto o frio. Então você fica com o calor latente da água que mantém normalmente essa água congelada. Então rios não congelam de uma vez como água superficial. Então para um rio congelar, precisa de muito, muito tempo. Tanto que é comum a gente ver em filme, né, William? Aquela brincadeira do pessoal estar andando em cima lá da Sibéria, aí faz um risco de gelo no chão e vai lá e pesca, né? Ou então as pessoas que estão andando em cima de uma camada de gelo a menos 40 graus, de repente o gelo trinca e ela afunda na água. Então não congela tão fácil. É por isso que você consegue continuar transportando a água. O que não dá é para essa água no cano ficar o tempo todo parada, porque senão ela congelaria. Então eles interrompem, senão realmente congelaria no inverno, porque o cano é mais fino. Você está em Kramatovsk, região de Donetsk, e perto de Slavyanka. Kogut, essas cidades foram atingidas por bombardeios, o confronto entre os exércitos, ele aconteceu em vários pontos desta região sul da Ucrânia. O que você está encontrando pelas ruas e realmente a parte de infraestrutura foi muito danificada, prédios civis foram bombardeados. Porque uma coisa era a narrativa que nós tínhamos, dos ataques dos russos, a outra é o que você está vendo aí em loco. William, eu vejo diversos prédios residenciais partidos ao meio. Você vê que caiu um míssil, eles têm aqueles prédios, eles não são tão altos, mas são muito grandes, assim, horizontalmente. Aqueles conjuntos habitacionais, se lembram os conjuntos habitacionais do Brasil, eles são muito característicos aí da arquitetura soviética. Eu vi vários desses arrebentados no meio, assim, o prédio é seccionado no meio por um míssil, diversos prédios incendiados, esses nas maiores cidades, né, você vê barricadas, praticamente todos os cruzamentos. Ali em Barmut, que tem o maior estádio esportivo da região, completamente destruído, bombardeado, crateras, eu vi inúmeras crateras, assim, que chegam a ter 5, 6 metros de profundidade. Nas vilas, existem vilas menores aqui, era o que eu estava falando, são 70, 80% das casas destruídas. Mas, em muitas dessas vilas, a gente não consegue nem entrar, se tornaram cidades fantasmas, todo mundo foi embora, porque os combates aconteceram muito no interior do país, na parte rural. E essas vilas que ficam na parte rural foram muito castigadas, mas não dá nem para a gente entrar, porque a região está toda minada. Então, tem vilas inteiras que você não pode entrar, porque não foi feita a desminagem ainda. Dezenas, mas dezenas de carros de combate incinerados pelas estradas. Tem uma estrada que leva de Kharkiv a Donetsk, ela corta bastante do território norte, aqui da região do Dombás. E, assim, você vê a cada poucos quilômetros blindados, incendiados, avião de destroços de avião de caça, de helicóptero. É como se fosse aqueles filmes de pós-apocalípticos, assim, destroços para tudo quanto é lugar. Esse barulho de artilharia, as ferrovias completamente destruídas. Às vezes, eu vi na região de Limã, Limã, por exemplo, é uma cidade que tem um entroncamento ferroviário muito importante. Não dá para saber se foram russos ou se foram ucranianos, mas eles começaram a destruir as pontes que passavam em cima das ferrovias, para que as ferrovias não fossem recuperadas. Então, todo o transporte ferroviário foi interrompido aqui na região. E o que chama a atenção é que, em todo esse cenário de caos e destruição, as pessoas continuam aqui. Muitas delas morando nos porões de suas casas. Dificilmente você vê um prédio com todas as janelas intactas. A maioria está destruída. As pessoas colocaram chapas de alumínio no lugar das janelas para se proteger um pouco das interpéries, do vento, do frio. É uma situação desesperadora aqui, desesperadora. Você não vê mercados abertos, você só vê destruição para todo lado. Emanuel? Calgut, eu tenho uma curiosidade, Calgut, que talvez até a pergunta não seja melhor colocada possível, mas eu sei que você vai entender. Considerando-se que antes da guerra aí na Ucrânia, todo mundo sabia, o Putin telegrafou, falou mil vezes, que se insistissem com essa entrada, tentativa de entrada da Ucrânia na OTAN, ele iria invadir a Ucrânia e, mesmo assim, lá foi o Zelensky participar de negociações para a entrada da Ucrânia na OTAN. Tem alguma parte da população, ainda que pequena, Calgut, que fala desse culpa o Zelensky por ter ido atrás de entrar na Ucrânia, quando era sabido por todo mundo que a Rússia iria fazer essa invasão, porque já tinha feito na Geórgia, no passado, com esse mesmo pretexto? Existe alguém que tem esse pensamento aí? Não, esse pensamento ele é mais dito aí em outros países, né? Aqui é muito claro que o Zelensky não tinha muita opção, porque já fazia parte da Constituição ucraniana a determinação para se entrar na OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental. Então, para fazer diferente, de repente, para não querer entrar na OTAN, ele teria que ter mudado a Constituição do país. Então, quando ele assumiu, ele já recebeu uma Constituição que dizia que a Ucrânia deveria fazer todo o possível para entrar na União Europeia e entrar na OTAN. É verdade que ele não tentou mudar essa Constituição. Quando ele assumiu, ele assumiu com um discurso, até ele fez campanha falando que ia tentar fazer aí uma, não uma aproximação, mas fazer a paz com a Rússia. Já estava, quando ele assumiu a Rússia, a Ucrânia já estava em estado de guerra contra as repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk, exatamente aqui nessa região onde eu estou. E ele, quando assumiu, ele prometeu que tentaria fazer a paz. Ele fez diversas tentativas de diálogo com Putin, mas esse diálogo não avançou e muito pelo contrário, ele acabou mais radicalizado. Então, aqui na Ucrânia, o apoio ao presidente Zelensky é total. Até existem críticos, é claro, que dizem, ah, ele podia ter feito isso ou aquilo diferente, mas todos eles com quem eu tenho conversado, eles dizem o seguinte, eu tenho críticas aos Zelensky, mas estamos em estado de guerra, então nós o apoiamos. Ele até foi reconhecido como personalidade pela revista Time, porque ele, para aquela clássica atitude dele quando os Estados Unidos ofereceram protegê-lo para sair da Ucrânia, e se ele tivesse saído da Ucrânia naquele momento, o governo teria caído e a Rússia provavelmente já estaria na capital que vive agora. Ele falou, não, eu não quero uma carona, eu quero munição. Isso fez a reputação dele explodir, ou seja, ele se tornou muito forte politicamente por causa disso. É claro que isso tem um outro lado. Todo governante que vira uma unanimidade, isso é perigoso, a liberdade, a democracia são bens que a gente tem que proteger muito. E se você não tem nenhuma crítica ao governante, ele acaba se aproximando mais da autocracia russa do que da democracia europeia. Mas é claro que eles têm aí o discurso dos ucranianos, estamos em estado de guerra, isso é necessário agora, e depois da guerra a gente volta a ser um país democrático. Então a gente fica aqui torcendo para que isso aconteça mesmo, quando a guerra acabar, a Ucrânia volte a ser uma democracia. Calcuti, você chega a ouvir o som das explosões, onde você está? Sim, às vezes, eu estou em cramatórios, que é menor essa quantidade de explosões, mas às vezes a explosão sacode o hotel inteiro. Estava até conversando com o pessoal, eles falaram, é perigoso se depois da explosão você ouvir barulho de alarme de carro e cachorro latindo, porque aí significa que a explosão foi muito perto mesmo, mas os barulhos de explosões, eles acontecem a toda hora, só que mais a quilômetros, talvez quilômetros ou menos de um quilômetro, mas é menor. E eu vejo bastante foguetes sendo disparados aqui dessa região, tanto foguetes antiaéreos para interceptar drones ou mísseis vindo para cá, quanto foguetes de artilharia, terra a terra, ou seja, o foguete é lançado daqui para cair na área que está ocupada pelos russos. De noite, principalmente, a gente vê muito o fogo dos foguetes cruzando os céus, é bastante impressionante. E fora os blindados se movimentando pelas ruas, é uma situação bem diferente das principais capitais que estão mais distantes da linha de frente. Bom, eu queria agradecer Luiz Calagutti, ele que está cobrindo a guerra da Ucrânia, está na região de Dom Paes, muito obrigado. Na verdade, de Odessa, né? Eu queria só aproveitar e convidar você e os nossos espectadores e o Emmanuel acompanhar os bastidores dessa cobertura aqui pela Jovem Pan no meu Instagram, que é o Kawa, K-A-W-A, Repórter, Kawa Repórter, no Instagram e no TikTok. Quem quiser ver como que é os bastidores, um pouco de como se faz essa cobertura, estou publicando as coisas lá. Então, hoje ele está em Donetsk, ele estava em Odessa tem, sei lá, uma semana, então ele está circulando, passando por Zaporizhia, Mikolaiv, todas as cidades que sofreram essas intervenções do exército russo e conforme o exército foi recuando, o Calagutti conseguiu se aproximar cada vez mais dessas cidades que já tinham passado por um processo de intervenção. Então, Calagutti, obrigado aí, se cuida, tá bom? E a gente vai falando, amanhã a gente volta com você ao vivo aqui, trazendo aí a atualização do conflito entre Rússia e Ucrânia. Combinado.